O que é que está acontecendo? Não tenho a mínima ideia. E nem eu. Eu não estou entendendo. Como é que a gente veio parar aqui? Eu só queria saber onde estamos. Talvez a resposta esteja nesses controles. Olha só que eu sofro muito do Sábio Mully. É só eu colocar uma foto. Eu peguei e tirei uma foto minha sem camiseta, só com o Sian. E eu tenho o abdômen bem saradinho porque é magro. É claro. Isso que é legal, isso que as pessoas querem ver. Só que aí tem os chatos, que eu acho que são os bullying. São as pessoas que fazem esse tipo de coisa. O que elas fazem? Elas seguem só para falar mal. Eu curto o vídeo social, eu curto a internet. Mas tem muita galera chata lá. O povo está adorando me chamar de YouTube. Anorexica. Mas gente, eu como um canorex na minha vida. Eu acho que chega, chega, gente. Foi legal, mas eu estou saindo fora. Tchau. Ai, 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 ai. A gente falou com uma cabeça gigante. Tchau, tchau. Obrigado.